Outro abalo de magnitude 5 tremeu La Palma nesse fim de semana, autoridades emitiram alerta aos moradores. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização sobre a situação de La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. O presidente de Pevolca, Miguel Angel Morcoende, recomendou aos cidadãos de Vale de Aridane e Los Lanos, El Paso e Tazacorte, bem como aos de Punta Gorda e Tijarafe, que não saiam de suas casas durante uma situação extremamente desfavorável da qualidade do ar. Se precisar sair de casa, a recomendação é usar máscaras FFP2 e, se for sensível, eles devem usar óculos também para evitar partículas e cinzas. As cinzas do vulcão Cumbre Vieja chegaram ao norte da ilha, de forma que cobriu significativamente municípios como Tijarafe, Punta Gorda e Garafia. As previsões sobre a direção do vento, sul e sudoeste, podem afetar o funcionamento do aeroporto de La Palma nesta segunda-feira, ao deslocar as cinzas para aquela área. O vulcão de La Palma não para de emitir lava, a qualidade do ar em Los Lanos de Aridane piorou e a atividade sísmica diminuiu. Um terremoto de magnitude 5, localizado a 38 quilômetros de profundidade sob a cidade de Vila de Maso, no leste da ilha, sacudiu La Palma por volta das seis da tarde de domingo. É o segundo terremoto desta intensidade que se registra desde o início da erupção do vulcão Cumbre Vieja. Este novo movimento ocorreu logo depois que o Comitê Científico do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias comentou sobre a impressão de que tanto o número quanto a magnitude dos terremotos estavam diminuindo. Graças a Deus não houve nenhuma vítima, somente perdas materiais, nas áreas afetadas pela lava. Com o tremor em algumas casas, os objetos pendurados caíram no chão, janelas e portas também tremeram. O cabildo de La Palma alertou para possíveis terremotos de intensidade 6. Nas imagens divulgadas na internet no sábado, é possível ver ondas de choque saindo do vulcão Cumbre Vieja. Isso mostra o quanto ele ainda está ativo, e que pode aumentar suas atividades no decorrer da semana. Seguimos de olho nas notícias de La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho